A 78ª Festa das Flores iniciou nesta semana em Joinville e segue até o dia 15 de novembro na Expoville. O tradicional evento reúne expositores e produtores das mais diversas variedades de orquídeas e plantas ornamentais. Muitos visitantes prestigiaram os primeiros dias do evento. É uma satisfação para nós estarmos aqui hoje lançando a 68ª Festa das Flores com o tema cores e sabores. Eu tenho certeza que se o ano passado com o tema dos dinossauros nós tínhamos atingido bastante as crianças, esse ano realmente nós vamos surpreender, porque as crianças vão ver aqui chocolate, doce, bala. Então o atrativo realmente dessa festa vai ser as crianças. O apelo dessa nova proposta desde o ano passado para ter um tema que atrai as crianças, eu acho que a Jaó junto com a promotora fomos muito felizes. A programação completa está disponível no site festadasflores.com.br. A subprefeitura da região sudeste e a distrital de Pirabeiraba iniciaram a confecção do documento de identidade. O serviço é disponibilizado para a comunidade graças a uma parceria entre a Prefeitura de Joinville e a Secretaria de Estado da Segurança Pública, através do Instituto Geral de Perícias. Para requerer a identidade, o interessado deve levar a cópia da certidão de nascimento ou casamento e uma foto 3x4. Depois do requerimento, o documento é expedido e pode ser retirado na subprefeitura num prazo de 15 dias. Alunos da Escola Municipal João Costa receberam a visita do cantor Gabriel, o pensador. O artista fez um pequeno show para os estudantes. A presença de Gabriel faz parte do Prêmio Nacional, vencido pela professora Marlete Tereza Rodrigues Cardoso. Três geladeiras antigas ganharam um novo e nobre uso no Centro de Educação Infantil Silvia Regina Cavalheiro, no bairro Parque Guarani. Elas se transformaram em biblioteca, onde vários livros são disponibilizados às crianças. A estrutura pode ser usada também pela família dos alunos. A Prefeitura de Joinville realiza o recapeamento da rua Minas Gerais, no bairro Nova Brasília. A obra faz parte do programa de repavimentação que beneficia cerca de 50 vias na cidade. No bairro Jarivatuba, a rua perpétua Borges da Cunha está sendo pavimentada com lajotas. A obra é uma parceria entre a Prefeitura e moradores. A melhoria abrange um trecho de 500 metros. No Morro do Meio, está sendo instalada uma rede de drenagem com 100 novos tubos da Rua da Divisa. No bairro Guanabara, estão sendo colocados 200 tubos na Rua Jurueba. A obra era uma antiga reivindicação dos moradores. Abrero Guanabara, está sendo colocado um trecho de 500 metros. Abrero Guanabara, está sendo colocado de 400 metros. Abrero Guanabara, está sendo colocado um trecho de 500 metros. A CIDADE NO BRASIL